Pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim. Hoje estou na companhia deles aqui para falar sobre Mamonas Assassinas. Eu estava muito ansioso para falar com vocês e para assistir o filme. Assisti o filme hoje pela manhã e assim, o filme, eu estava falando com o Cavalquiry agora também, e com o Espinelo, que me despertou memórias e gatilhos que eu nem imaginava que eu tinha. Porque eu era criança na época, mas você tem memórias, né? E me despertou isso. Sim. Quando aconteceu, ou na época, assim, onde vocês estavam? Como vocês viram isso depois? Como foi isso para vocês, esse processo? Bom, eu estava em casa, porque isso foi de madrugada, da noite para o dia seguinte, e me lembro só de acordar, minha mãe... Agora não me lembro se minha mãe comentou, quem foi que comentou, é que eu tenho só a vaga lembrança de eu sentado no sofá, assistindo o Gugu lá, dando a notícia, e exatamente o mesmo programa que eles estavam todos os domingos, e calha deles estarem lá por um outro motivo, que é um motivo que ninguém gostaria. Mas eu só me lembro de estar, assim, em choque, não um choque de emoção, porque eu era criança. Mas era um choque de... O que está acontecendo? É um bug, um grande problema no sistema, assim, era a sensação que eu tinha. Você não tem memória afetiva, né? Na verdade eu tenho, tenho muita memória afetiva de outra forma, né? Eu nasci em dezembro de 95, eles se foram dessa terra em 96, mas meu irmão era um grande fã de Mamonas Assassinas, e ele sempre gravou em videocassete vários materiais de Mamonas Assassinas, e um desses materiais eram todas essas matérias contando o acontecido, né? Então, na minha infância, eu lembro de assistir várias vezes essas matérias, assim. Mesmo eu não entendendo muito em palavras, naquele momento eu entendia a importância que o Mamonas teve para o Brasil, teve para o meu irmão, e de certa maneira eu sofri também com a partida deles, né? Eu acho que muita gente, muitas pessoas se encaixam nessa característica que você falou. Eu sou uma delas, porque assim, a gente não estava entendendo nada do que estava acontecendo na época, mas você estava super envolvido com aquilo, né? E uma das coisas que eu gostei muito do filme, que eu falei agora para o Espinela, foi que assim, o filme, vocês trouxeram, conseguiram trazer uma memória que a gente não sai do cinema triste, você sai com aquela nostalgia gostosa, aquela saudade, aquele... Com outro momento, né? Da carreira deles. Não trouxe essa parte, assim. E imagina a baita responsabilidade de vocês de trazer isso para o cinema, né? Como que foi esse processo desse intercâmbio com família, para vocês entenderem, conhecer mais sobre eles. Você viveu eles no teatro, mas não o seu personagem do filme, mas você já tinha mais intimidade com a história. Sim, tinha intimidade, intimidade com os familiares, e desde o musical até o filme, uma das coisas que a gente sempre priorizou, que como eles se foram, não interessa a ninguém, porque a gente já sabe, né? E quem quer lembrar disso, né? A gente quer lembrar dos caras antes. Então, acho que o filme, ele traz esse lugar de... Vamos falar desses meninos. A gente gosta muito de ficar repetindo isso. Eram os cinco meninos que a gente está contando a história, né? Não eram os mamonas. Estão contando a história de cinco meninos que está cheio aí, né? Está cheio de cinco meninos sonhadores. Mas ali, nesse filme, é muito vivo o que... Aí eu posso dizer, com propriedade por ter vivido essa época, que era um dos... Parecia que era assim, você ficava pré-adolescente e você queria ter uma banda. Sim. É automático, e já se reunindo no fundo da garagem com o balde e tocar. O Renner é da música. Mas você tinha esse sonho, você é dessa geração desse sonho? Super, super. Eu sou músico, né? Sim, mas essa parte te engatilhou na adolescência com a banda. Eu tenho bandas desde os meus 12 anos de idade e vivi muito isso, assim. De ir para a garagem, juntar os amigos que nem tocavam. Eu falava, mano, vamos tocar. Meu sonho é ser o que eu vou. Você que está em casa, sai do TikTok, vai fazer isso, vai viver. Porque eu acho que é essa memória que as pessoas precisam ter, né? É, sim. De resgatar isso. Que momento que vocês sentiram, assim, que vocês tiveram a benção para viver isso? A benção maior para mim, eu acho que foi um dia de gravação que o seu hito veio com a caminhonete, que era do Sérgio, para o set de gravação. E eu pedi para entrar nessa caminhonete. Entramos eu e ele. E ali rolou um momento muito mágico, assim. Então essa permissão, eu acho que veio nesse momento como um respeito. Eu sempre respeitei muito ele. E ali rolou um silêncio, uma conexão, que eu entendi muito do que foi o Sérgio, do que é ele, sabe? Então veio a partir daí. E também quando eu me encontrei com a bateria que era do Sérgio, que estava escrito Guerreiro, embaixo, assim, sabe? Pegar aquela bateria, né, da década de 90 ali, pesada pra caramba, você bate e vai... Isso é um verdadeiro laboratório, né? Pegar a caixa com a baqueta e fazer total pum, pum, sentir mesmo a batida do bum, meio que foi batendo no meu peito também. Porque ele escutou isso que eu estou escutando agora, sabe? É, eu acho que eu trago já desde 2016, no musical, essa benção. Porque, eu estava comentando com o Henrique, eu acho que uma coisa que eu entendo que o que a gente está fazendo nesses projetos é uma extensão, assim. É como se eles pegassem e nos escolheram, tipo, os caras escolheram a gente pra continuar o que eles pararam, assim. Não acho que a gente está resgatando o Mamonas. A gente está continuando o Mamonas. Então, acho que essa benção, ela vem desde 2016, quando eles entenderam, pô, vamos aproveitar essa galera que está afim de homenagear a gente pra continuar essa alegria. E uma parte legal também do filme é trazer o conflito de irmãos, né? Aquela coisa de cuidado, que isso a gente, de fora, quem era fã, não tem noção do que acontece atrás, né? Dos bastidores, como que é. E foi muito legal. Como vocês trabalharam isso, tipo, junto com a família também, pra entender esses conflitos? Esses conflitos, eles vieram, assim, com uma intenção maior de que o amor entre os irmãos, ele ultrapassa qualquer dificuldade, qualquer barreira. Então, é uma história baseada em fatos reais, né? Então, existiam algumas histórias ali no roteiro que não sabemos a veracidade em si. Mas a intenção maior, além de contar o fato em si, é mais essa sensação. É um conflito que eu falo de irmãos de cuidado, né? De cuidado. De amor, de atenção, né? Exatamente. Que todo irmão, toda irmã tem, né? Exato, exato. Essa relação aí que é um jogo entre nós também, né? Porque no filme o Sérgio é mais velho do que o Samu, mas rolou essa inversão. Essa inversão dos papéis, né? É, tá falando que eu sou mais velho que você. Não, não é não, imagina. Não, mas é brincadeiras à parte, acho que é bonito até essa importância que o filme deu para os dois. Sim. Para o Sérgio e para o Samuel. É bonito porque traz ainda essa coisa dos anos 90 que também, justamente anos 90, como não era a era da internet, era a era da rua, era a era do brincar, era a era de irmão defendendo irmão numa pancadaria. De resolver. De resolver. De colocar o topo do dedão, que ninguém sabe o que é isso, mas hoje... Exato. Não, não é a coisa de, poxa, tô chateado, vou entrar no celular e entrar no Instagram e tá tudo bem. Não, vamos resolver isso. Tem que resolver. Então é bonito que o filme traga isso, né? Vai além, desculpa, vai além de Sérgio Samuel, baterista e baixista. E para vocês entenderem melhor o que a gente está falando aqui, vocês têm que ir no cinema no dia 28 assistir o filme. Vai na primeira semana, que isso é super importante para o filme. Leva a família inteira, é um filme para a família. E eu acho que todo mundo vai ter uma memória afetiva ali para resgatar assistindo o filme. É verdade. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo filme. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é só de gozação. A gente é uma banda de rock progressivo. Que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três, quatro. Mina, seus cabelos é da hora. Seu corpão, violão. Meu docinho de coco Lançar o novo fenômeno musical Mamonas Assassinas Sabia que você ia brilhar. Você não quis uma estrela só, você sempre quis o céu inteiro. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Uma vez o Jim me disse que o impossível não existe. Acreditem no sonho de vocês. Ele me convenceu. Você é meu chuchuzinho Você me deixa doidão Véio 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 Véio